Oi, oi meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus, e vou dar início a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, meninas, são deliciosas rabanadas. Já estamos chegando aí no período natalino e não poderia deixar de fazer uma receitinha para esta época, né meninas? Espero poder estar trazendo mais receitinhas, né, para você estar fazendo aí, clementando a ceia de natal de vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, e se gostar, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. E vamos lá, menina, para os ingredientes e o passo a passo dessa saborosa rabanada, que é uma delícia, meninas. E os ingredientes são quatro pães francês, ou do pão que você tiver amanhecido, ou pode ser o pão fofinho mesmo, natural, né, sem estar dormido. 500 ml de leite, dois ovos, e aqui eu tenho 150 gramas, 150 gramas de açúcar. E os ingredientes são esses, poucos ingredientes. Vamos também estar usando açúcar e canela para polvilhar depois que, na finalização da nossa rabanada, e margarina ou óleo para fritar as nossas rabanadas. Então, meninas, vamos para o passo a passo dessa receita. Pronto, meninas, agora eu peguei essa tigelinha e vou colocar aqui os ovos. e vou dar aquela ligeiramente esbatequinha. já, aí agora eu vou colocar o açúcar, vou dar aquela misturada. Se você tiver baunilha e quiser colocar umas gotinhas de baunilha, uma colherzinha, ou umas cinco gotinhas de baunilha, pode colocar que vai ficar muito gostosa também. Porém, eu não vou colocar porque eu não tenho, então, eu vou fazer assim mesmo. Deixa eu despejar esse açúcar aqui, para não desperdiçar, né, já que tiramos do pacote, né, vamos usar tudo. Agora, vamos acrescentar o leite. Agora, meninas, a gente vai pegando os nossos pães e vai colocando aqui dentro, para ele dar aquela umedecidazinha, com todo esse ingredientezinho aqui. O pão vai afundar porque ele vai começar a absorver o leite, né. E vamos fazendo assim por parte, né. Meninas, eu peguei outro recipiente e vou estar tirando, ó. Não deixa demorar, não, que eu deixei demorar aqui. Vou fazer assim agora. Dá um espremidinho assim de leve. Ele chupou muito o leite. Vamos colocar mais, mas esse eu vou tirar muito antes. Tá vendo, ó, como o pão já é dormido, tem que ser mais rápido mesmo. E se for o pão do mesmo dia, eu acho que tem que tirar antes mesmo. Mas antes ainda. Porque o pão absorve bem líquido, né. Que não adianta nem demorar. Mas vai dar certo. Vira o pão assim, ó. E ele vai passar para o outro lado. E eu vou fazer em todos e volto já. Pronto, meus amores. Eu coloquei aqui, ó, o óleo. Nessa chapinha que eu tenho. Se você não tiver, coloca aí na sua frigideira mesmo. Estou esperando dar uma aquecida. Se você quiser fazer com margarina, você também faz. E eu vou estar colocando, ó. As nossas rabanadas. E aí E aí Próximo dia Olha meus amores como tá ficando Dá uma sujadinha aí no teu fogão Mas depois nós limpamos né Vou fritar aqui todas e depois volto com vocês Pronto meus amores E foi assim que ficou as nossas rabanadas Aí eu coloquei aqui um pouquinho de açúcar e canela Se você não quiser não precisa colocar Aqui vai do teu gosto Se não quiser meninas não coloca Pense no cheirinho de canela Uma delícia isso aqui também pro lanchinho da tarde Faz aí meninas precisa ser somente no natal não Porque é uma delícia essas rabanadas Não perde tempo meninas Olha como elas ficam Vou pegar aqui uma pra vocês verem ó Bem cremosinha Uma delícia meninas Faz aí na tua casa Vocês meninos não perdem a oportunidade de tá fazendo Essas deliciosas rabanadas Se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos E assinar o sininho Para receber todas as notificações dos meus vídeos E o vídeo de hoje foi esse Tchau Beijo meninas Até o próximo Tchau